Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor aqui da Rede Municipal de Feira de Santana e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, uso um óculos de armação azul, hoje eu estou vestindo uma camisa vermelha e por cima dessa camisa um jaleco branco, não uso barba e atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos de Educação. O tema de hoje é muito atual, no sentido de que as pessoas estão começando a enxergar agora com mais interesse a importância de trazer esse tema para pessoas na idade de vocês, por exemplo. Vocês estão aí no oitavo ano, então a gente já tem que começar a pensar no financeiro, em dinheiro mesmo. Mas eu não estou falando aqui pensar em dinheiro no sentido de querer ficar rico, no sentido de querer ganhar dinheiro a qualquer custo, não. Eu estou falando de educação financeira. Educação financeira, muitas pessoas estão começando a reconhecer agora que é algo que deveria entrar nas escolas mesmo. A gente deveria pensar sobre isso nas escolas, pensar sobre empreendedorismo, pensar sobre o mercado de trabalho de uma forma mais direta, mais aplicada. Porque chega lá na frente, no futuro, quando vocês forem adultos, por exemplo, e muita gente meio que se perde, não sabe administrar o dinheiro, não sabe pensar direito sobre o dinheiro. E a gente sabe que a gente está numa situação no Brasil Brasil, né? De crise financeira mesmo. Tem muita gente, muitas pessoas que não têm de onde tirar, não têm dinheiro, estão sem renda, estão desempregadas. Então, falar de dinheiro não é só ostentação. Falar de dinheiro não é como aparece em algumas músicas, né? De falar de carros importados e falar em bebida e dinheiro, né? E farra. Não é só isso não, tá? Isso aí faz parte também, mas para quem pode, né? Para quem tem essa condição aí, que infelizmente no Brasil são poucos, né? A maioria das pessoas no Brasil, na verdade, elas estão apertadas mesmo. E para sair desse aperto, uma das possibilidades é pensar em educação financeira, tá? Então, para começar, a gente vai assistir a um vídeo da turma da Mônica. Nem adianta dizer, ah, professor, a gente já é grandinho para isso porque eu sou adulto e eu assisto. E vocês vão assistir também, tá bom? Então, vamos assistir um vídeo e aí depois a gente discute sobre as situações que aconteceram aí nesse vídeo. Eu acho que eu vou querer... Acabei de ganhar minha mesada. Hoje o sorvete é por minha copa. Ai, que legal, Mônica! Ai, qual que eu pego, hein? Morango, uva... Relaxa, amiga. Com a minha mesada, a gente pode comprar todos os sorvetes que a gente quiser. Mas já vai gastar tudo de uma vez? Olha lá, dinheiro não dá em árvore, hein? Hum, claro que não. Todo mundo sabe que o dinheiro vem do caixa eletrônico. Mas, hein? Toda vez que meu pai tá sem dinheiro, ele vai até um caixa eletrônico, passa um cartão e o dinheiro sai. A minha mãe faz a mesma coisa. Os seus pais ganham dinheiro pelo trabalho deles. Eles guardam esse dinheiro em uma conta corrente pra não ficarem andando com ele por aí. Aí, quando precisam, eles sacam do caixa eletrônico, entenderam? E dá pra tirar bastante dinheiro? Isso depende. Você pode ganhar bastante dinheiro, mas se não cuidar do que tem, acaba ficando sem nada. Por outro lado, mesmo quando se ganha pouco cuidando das suas economias, você vai ter um pouquinho sempre. Acho que entendi tudo. Então, melhor a gente já começar economizando no sorvete. É verdade. Ué, Magali, você não ia economizar? Mas eu tô economizando. Eu geralmente pego quatro. Vamos, Mônica. A loja de micromondas fica logo ali. Mãe, olha! É um kit de canetinhas novas. A gente pode levar a parte? Agora não dá, filha. A nossa prioridade hoje é outra coisa. Bom dia! Em que posso ajudá-las? Eu queria ver aquele microondas ali. Ótima escolha, senhora. E esse tá com desconto se o pagamento for à vista. Pagar à vista? Tem que pagar só pra ver. Não, não. É que o dinheiro vai de uma vez pra loja, logo no momento da compra. É, e já a prazo, dividimos o valor da compra em parcelas menores. Ah! E o que é melhor, hein? Bom, quando pagamos a prazo, a loja demora mais pra receber o dinheiro. E por isso pode haver juros, que é um preço colocado a mais na hora da compra. Fica mais caro! E pra receber o pagamento na hora, as lojas incentivam o cliente a comprar à vista dando um desconto. Como no caso desse microondas aqui. Entendi! Deixa comigo, mãe. Eu negocio. Ahem! É isso aí, moço. Não queremos juros. Vamos pagar à vista e aceitar esse desconto. Aprendeu rápido, hein? E olha, já que você me conseguiu um desconto, pode decidir o que vamos fazer com o valor da diferença. O que você acha? Hummm! Nossa, Mônica! Essas canetinhas são novas. Como você conseguiu? Fiz o planejamento familiar, pesquisei o melhor preço e na hora da compra atendi à vista. Com desconto e sem juros adicionais. Pai, mãe! Olha só o que eu consegui pela nossa viagem! Será que vocês podem adiantar minha mesada pra gente comprar os pés de pato? Oh, não vai dar, querido. Acho que não vamos mais conseguir viajar. Ah, velho! Tá difícil resolver as contas, filhão. Desisti jamais, que eu vou encontrar uma solução. Fala, Cebolinha! O que você tem de tão jeito pra falar? Eita! Cascão! Aconteceu uma tragédia. Meus pais tão pensando em desistir da nossa viagem. Acho que é por causa do dinheiro. Tô tentando bolar algum plano pra ajudar, mas tá difícil. Ó, meu primo é o cara em educação financeira e ele sempre diz que a melhor coisa é ter um... Orçamento familiar! Hã? É um jeito de organizar e planejar o dinheiro que a gente tem com controle de quanto se ganha e quanto se gasta. Ainda bem que eu sou criança e não preciso me preocupar com isso. Não, 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 não. A família toda tem que participar. É importante pra ajudar os pais nas despesas, aprender o valor do dinheiro e economizar. Legal, Cascão. Vou falar tudo isso pros meus pais. Será que vai dar certo? Não foi fácil, não. Mas a gente foi aprendendo a se organizar com as contas todos juntos. Ah, sabe? Até a Maria Cebolinha ajudou. No final, a gente conseguiu se organizar pra passar esse tempinho aqui na praia. Hã? Isso se chama precaução, Cebola. Ué? Tudo isso de coco? Relaxa, Cascão. Esse gasto tá dentro do orçamento. Então, né? Em todas essas situações aí, a gente viu ensinamentos, né? Situações onde a educação financeira ajudou o pessoal a resolver problemas. É claro que a gente tem que falar um pouquinho da nossa realidade também, né? Não é todo mundo que ganha mesada. Mesada realmente é uma coisa aí que vai ficar pra quem tem uma condição um pouquinho melhor, né? Os pais conseguem reservar um dinheirinho pra já ir passando pros filhos e os filhos vão administrando bem ou mal aquele dinheiro. Mas, observe que nas três situações você tem ali uma questão da família toda envolvida no processo, né? Os filhos ajudando no gasto, né? Onde tá sendo aplicado o dinheiro que os pais ganham. A família conversando, negociando o que é que dá pra comprar, o que é que não dá pra comprar. É por isso que às vezes a gente pede uma coisa assim pros nossos pais e eles falam Ô filho, não dá não. Não tenho esse dinheiro, né? Porque o dinheiro ele vai ser aplicado em outras situações mais necessárias do que o que às vezes a gente pede, né? Às vezes a gente tem um desejo de comprar alguma coisa, o pai e a mãe negam, a gente fica meio chateado, né? Mas você tem que entender que o dinheiro não cai do céu, ele não vem do nada, né? Ele vem do fruto de trabalho, de muito esforço e também que hoje em dia a gente tem muita gente aí que tá realmente sem uma fonte de renda. O Brasil tá em crise, o mundo tá em crise, né? E isso reflete também no que a gente gasta. Reflete também não, principalmente no que a gente tem pra gastar. Então seja um pouquinho mais compreensível quando a mãe e o pai disser assim ó, não dá, né? Porque gastos supérfluos, o que é uma coisa supérflua? É uma coisa que não é necessária exatamente no nosso dia a dia, né? Pra nossa sobrevivência. E isso acaba virando realmente um extra, né? Quando puder, quando for possível. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. E de onde é que vem o dinheiro? Você já parou pra pensar nisso? Não só o dinheiro que chega na mão da gente. O dinheiro do mundo, a história do dinheiro, ela tem uma sequência de fatos, né? Aconteceu de uma determinada maneira. Hoje em dia a gente tem várias formas de dinheiro, né? O dinheiro em moeda, o papel moeda, as cédulas de dinheiro. Tem o dinheiro virtual, né? Que é o que... A gente não vê o dinheiro que sai do cartão. A gente não vê o dinheiro que sai de um Pix, por exemplo. Você já ouviu falar de Pix? É uma nova forma de pagamento aí que existe no Brasil, né? Então a gente não vê esse dinheiro, mas ele existe. Ele tá ali virtual, mas ele existe. E ainda tem uma outra categoria de dinheiro que é o Bitcoin, né? A moeda... A criptomoeda. Moedas na internet que tem uma própria cotação, um sistema próprio de funcionamento. Então bora ver de onde vem esse dinheiro, né? Qual é a história desse dinheiro? Desde os primórdios da civilização, o homem já praticava o comércio. As tribos trocavam os excedentes de sua produção por produtos que outras tribos estavam oferecendo. Este comércio se baseava no escambo, que é a troca de mercadorias sem o uso de moedas. A prática do escambo era a principal forma de se fazer comércio. Mas esta prática tinha várias limitações. Quando um pescador quer trocar seu peixe pelo pão produzido pelo padeiro, é necessário que o padeiro tenha interesse no peixe do pescador. Caso contrário, o pescador não conseguiria o pão que desejava em uma troca direta. Para que ele conseguisse o pão, o pescador deveria trocar seu peixe com outra pessoa e conseguir algum produto que interessasse ao padeiro para assim conseguir o pão. Para solucionar o impasse entre as vontades de vendedores e compradores, surgiu a moeda. As primeiras protomoedas surgiram para facilitar as trocas comerciais. O conceito da moeda surgiu em diferentes lugares do mundo sem contato entre si. E nem sempre a moeda dos povos da antiguidade se assemelha com a ideia que temos hoje em dia quando pensamos em moedas. O sal era uma moeda corrente na antiguidade, pois ele era essencial para a conservação de alimentos como peixes e carnes. Pois, após salgados, esses alimentos tinham sua vida útil prolongada. Devido a sua grande utilidade, o sal passou a ser considerado uma moeda de troca. Durante o Império Romano, os soldados das legiões eram pagos com sal. Esta prática deu origem ao termo salário. Já os metais sempre foram considerados materiais muito valorizados. E por isso, lingotes de cobre, prata e ouro passaram a ser usados para fazer comércio por conta de sua fácil troca por produtos. Com o passar do tempo, surgiram as primeiras moedas nos moldes que conhecemos. Devido a sua praticidade, o uso de moedas de metal passou a se disseminar pelo mundo. Os gregos se destacaram por serem os detentores do conhecimento do processo de cunhagem de moedas. E por isso, as moedas gregas se espalharam por todo o Mediterrâneo. Suas dimensões e pesos deveriam respeitar a padrões pré-definidos. Para garantir sua autenticidade, as moedas exibiam selos estatais que garantiam sua validade. Não demorou muito para surgirem os falsificadores de moedas. Estes usavam materiais inferiores nas réplicas das moedas. Outra prática comum era a raspagem das moedas feitas com metais preciosos. Após serem raspadas, parte do material precioso ficava com o falsário, que posteriormente repassava a moeda como se ela ainda tivesse seu valor integral. Já o surgimento do papel moeda é creditado aos chineses, mas seu uso demorou a se disseminar pelo mundo, tendo em vista que a técnica de produção de papel moeda era um segredo de Estado. O advento da moeda possibilitou o maior desenvolvimento do comércio e a criação de reservas de valor que gerariam riquezas e tornariam possíveis novos avanços para os próximos estágios do processo de civilização. Então note o seguinte, vocês perceberam de onde vem a palavra salário? Pois é, hoje a gente tem uma facilidade que é a energia elétrica, que nos permite, por exemplo, ter uma geladeira que vai conservar os alimentos ali por muito tempo. Antigamente não existia esse método de conservação, então a principal forma de conservar alimentos, principalmente carne, era salgando essa carne. Quando você salga uma carne, ela vai demorar muito, muito, muito mais para apodrecer, para estragar. Então o sal, ele era uma forma de você pagar por um serviço. Olha que interessante. Os soldados romanos, já ouviram falar do Império Romano, então aqueles soldados romanos que dominaram uma região enorme ali da Europa, do Oriente Médio, do continente africano, a Ásia, eles recebiam sal como pagamento. E daí vem a origem da palavra salário. Então perceba que dinheiro, ele está sempre relacionado a valor, a quanto vale um serviço, a quanto custa uma comida, um produto. Então a história do dinheiro é bem interessante, ela está lá desde os primórdios da humanidade, começou com a troca de materiais, depois surgiu o dinheiro. Como que a gente ganha dinheiro hoje? Vocês estão aqui na escola, vocês estão ainda jovens, adolescentes, mas já comecem a pensar que daqui a alguns anos vocês vão entrar no chamado mundo do trabalho. É por causa do mundo do trabalho que a gente estuda. Desde pequenininho, a gente vai estudando na escola, a gente vai aprendendo as matérias, a gente vai aprendendo a conviver em sociedade, a fazer trabalho em grupo, apresentar trabalhos, cumprir desafios que às vezes nós professores passamos para vocês e ficam chateados. Poxa, para que esse trabalho? Mas tudo isso, gente, é um treinamento, é um aprendizado contínuo ao longo desses 14, 15 anos de escola e é um treinamento para chegar lá no mundo do trabalho. Então quando você termina a escola, você tem algumas possibilidades. Você ou vai direto para o mercado de trabalho, ou você vai fazer um curso técnico, ou você vai fazer uma universidade, um nível superior. De qualquer forma, a ideia de tudo isso, todo esse processo, é que você seja um ser produtivo para a sociedade. O que significa ser produtivo? Alguém que vai ganhar dinheiro e que vai gastar esse dinheiro com alimento, com serviços, com coisas supérfluas também, mas principalmente com alimentos e serviços. Pagando pelo serviço de um pedreiro, de uma costureira, pagando por uma consulta médica, fazendo uma compra no mercado. Então você ganha o dinheiro e esse dinheiro volta para a sociedade, circula pela sociedade, entende? Então não é do nada que esse dinheiro vem, ele não vem do céu, ele vem do fruto de trabalho, tá? Preferencialmente, pelo amor de Deus, trabalho honesto, trabalho legal, que vai fazer você ser um indivíduo produtivo e bom para a sociedade. Bom, esse dinheiro vai ser ganhado então nos mais diversos serviços, quando vocês forem adultos, vocês vão trabalhar e ganhar esse dinheiro, e esse dinheiro vai ser investido em itens. Para onde é que vai esse dinheiro? A grande maioria dos gastos de um adulto no Brasil, pelo menos, vai ser, como eu disse, no consumo de bens, naquelas contas que são básicas do nosso dia a dia, né? Por exemplo, água, luz, gás, para poder cozinhar, né? Serviços de telefonia, internet também, estão bem presentes no consumo do brasileiro, mas tem os itens que são chamados essenciais. Quais são os gastos essenciais? Aqueles necessários para a nossa sobrevivência. É comida, é água, é energia elétrica, tá? Mas também vai ter itens que são supérfluos, né? Que eles não são essenciais, mas que fazem parte de uma boa qualidade de vida. Comprar uma roupa de vez em quando, um docinho depois do almoço, né? Para quem consegue juntar mais um dinheirinho, fazer uma viagem. Ah, esqueci, um serviço essencial também são as escolas, tá? É um consumo essencial. Como é que eu digo assim, consumo? Por mais que a escola seja pública, os pais, eles vão consumir alguns materiais para poder dar o suporte para aquele filho estudar, né? Um lápis, um caderno. Muitas vezes o governo dá também, né? As instituições públicas, elas acabam dando também parte dos materiais, mas a gente sabe que, de vez em quando, as famílias vão ter que arcar com alguns custos também, certo? Então, bora lá. Aí é que surge a educação financeira. Não adianta você chegar na vida adulta para lá começar a aprender sobre dinheiro, a administrar dinheiro, a pensar sobre dinheiro, tá? Vocês são jovenzinhos, mas vocês já podem começar a pensar nisso. O que é educação financeira? Como definição, ela é a busca por entender como funciona o mundo do dinheiro, né? Como que a gente ganha dinheiro, como que a gente gasta melhor esse dinheiro para não ficar sem nada e passar um aperto depois, né? Então, bem administrar o dinheiro que se tem, muito ou pouco. Às vezes a gente pensa assim, né? O que é que esse professor aí está falando de educação financeira? Eu estou passando aqui no maior perrengue, minha família está... Nossos membros da família estão desempregados. Mas até o pouco dinheiro que se tem, ele tem que ser administrado, gente. Se a gente pega um pouquinho ou nada que a gente tem e gasta com algo desnecessário, você perdeu a chance de fazer alguma coisa útil com aquele dinheiro. Então, pensar em educação financeira é para quem tem muito e é para quem tem pouco, tá? Para que o necessário seja garantido. Então, tudo isso é para que a gente gaste o que for necessário. Bora lá! Tem um videozinho aqui agora que ela vai falar sobre 5 princípios da educação financeira. Então, preste atenção que é bem interessante esse vídeo. É do canal do YouTube Casa do Saber. Inclusive, eu recomendo, tá? Tem vários vídeos aqui que falam de filosofia, que falam de ética, falam de educação, de psicologia. Então, é um canal do YouTube que tem vídeos de conteúdo mesmo, tá? É um canal legal para vocês assistirem. O que um pai poderia ensinar para o seu filho em relação ao valor do dinheiro? O primeiro princípio que a gente pode eleger é a gratidão. Ela reside no apreciar, ela reside no estar agradecido pela sua vida, estar agradecido pelo alimento, pelo ar que eu respiro. Ela não precisa ser muito sofisticada ou ir muito longe para que eu consiga ser grato. E a gente pode treinar isso com os nossos filhos. Você pode, ao final do dia, quando encontra o seu filho, fazer uma pergunta simples. Filho, o que foram três coisas boas que aconteceram no seu dia? Esse exercício diário de gratidão, ele ensina a criança a saber estar equilibrado nos momentos ao longo da sua vida. Um segundo princípio que a gente pode ensinar na educação financeira é a questão do cuidado. O cuidado com a posse, o cuidado com a propriedade, isso inclui o respeito, isso inclui a ética, a honestidade, o respeito ao próximo. Se eu tenho um brinquedo, eu ganho um brinquedo, eu cuido dele porque ele tem um valor. Se eu pego algo emprestado da biblioteca, da locadora ou de algum amiguinho, eu devolvo esse item da mesma forma que eu peguei ou melhor. Porque as posses e os objetos, eles têm um valor financeiro, mas eles têm também um valor sentimental. Se isso é levado para a vida adulta, se uma criança aprende de uma forma boa a lidar com o cuidado e o respeito, ele vai chegar na fase adulta e vai saber cuidar das propriedades da sua cidade, das propriedades do seu país, o respeito ao patrimônio, é algo que é cultivado desde pequeno dentro de uma educação financeira. Um terceiro princípio que a gente pode ensinar para os nossos filhos em relação à educação financeira é a paciência. Se eu sei esperar, eu consigo guardar dinheiro e comprar o que eu desejo na frente. Se eu não sei esperar, eu antecipo uma compra e eu me endivido e faço prestações. E eu posso então ensinar a educação financeira desde o berço para o meu filho. Se eu ensino meu filho desde bebê a esperar, a esperar pelo horário da amamentação, a esperar pelo horário do banho, a organizar os seus horários, se eu consigo ensiná-lo a esperar, provavelmente terá mais sucesso na sua vida financeira. O quarto princípio da educação financeira que a gente deve ensinar aos nossos filhos é o valor do trabalho, porque não há outra forma de ganhar dinheiro se não trabalhando. E isso é algo a ser ensinado para as crianças. Porque a primeira experiência que a criança tem com o trabalho, ela vê o trabalho através dos pais. Se o pai é uma pessoa orgulhosa do seu trabalho, se sente recompensado, vê resultado no que faz, a criança entende o trabalho como algo positivo. Se ela vê o pai frustrado, o pai triste, o pai pouco realizado, ela passa a entender o trabalho como algo negativo. Uma criança que pede para que o pai esteja mais em casa, o pai responde, o papai não chegou ainda porque ele tem que trabalhar bastante, mas o papai tem que trabalhar bastante, que é para comprar o presente para a Bebel, por exemplo. Essa frase pode trazer conceitos dúbios, porque você pode estar dizendo à criança que, na verdade, o trabalho não é algo positivo, que é algo pesado, é algo que o papai sofre e faz a Bebel sofrer, mas ela vai ter uma recompensa boa, que é a aquisição e a compra de algum presente. Então, a gente está trocando o valor do trabalho pelo valor do consumismo, que é o adquirir, numa simples frase que a gente pode usar de uma forma errada sem querer. Um quinto princípio da educação financeira é a doação. A doação é algo que não faz somente bem ao próximo, como faz bem a você mesmo. E a doação é o fiel da balança entre os polos do egoísmo, entre a avareza, que é o reter em exagero, ou entre o consumo compulsivo, que é também buscar a satisfação própria na compra, na ansiedade que eu tenho em comprar. Eu consigo equilibrar esses dois polos através da doação. Quer dizer, a doação é eu não faço somente um bem ao próximo, como eu faço um bem a mim mesmo, equilibrando as minhas emoções em relação ao lidar com o dinheiro. Inscreva-se no canal da Casa do Saber. E aqui eu chamo atenção para o que ela fala no segundo tópico, e também pela situação que Mônica, lembra do primeiro vídeo? Mônica passou com a mãe na loja do micro-ondas, né? É a questão do crédito. Comprar, o ideal é que a gente sempre compre com o dinheiro que a gente tem. Um grande problema no Brasil é o endividamento por crédito. O cartão de crédito, ele pode até salvar ali no momento, né? Então, a pessoa está precisando de um item, ela não tem o dinheiro no momento, então ela compra para pagar depois. É assim que funciona o cartão de crédito. Só que esse depois é um valor acrescido de juros. Então, digamos que você ia comprar um item de 10 reais. Quando você for terminar de pagar esse item, você vai pagar 12 reais. Então, você gastou mais dinheiro, né? Você passou mais tempo pagando. E aqui eu estou falando 10 reais, né gente? A gente sabe que na real tem gente que faz compras muito grandes com cartão de crédito. Tem gente que só usa cartão de crédito, né? Paga tudo no crédito. Então, você está jogando dinheiro fora. Porque aquela feira do mês que você pagaria, sei lá, 200 reais na feira do mês, você vai pagar 250 no futuro, né? Então, o cartão de crédito, ele pode ser um aliado em algumas situações, mas na grande maioria dos casos, ele causa endividamento. Então, é bom chamar atenção, né? Sentar com a família e conversar. Tem cartão de crédito aqui em casa? Será que a gente não está pagando mais do que a gente deveria pagar? Com esse cartão, né? Quem não tem um salário fixo, então, não era nem para sonhar com cartão de crédito. Porque é uma dívida que você vai criar, que você não vai ter condição de pagar no futuro. Se a pessoa estiver, por exemplo, desempregada, né? Ou numa situação de um emprego que receba muito pouco e, às vezes, dentro de casa tem 4 ou 5 pessoas. Então, vai ser muito dinheiro que vai ter que ser investido nessa cesta dessa família, né? Na cesta básica. Então, é importante que a gente pense nisso. Então, o primeiro grande mau hábito seria o endividamento, né? O crédito. Só é para usar cartão de crédito quem tem uma renda fixa. Infelizmente, estou sendo realista aqui, né? Se a gente não tem uma renda fixa, se a gente não tem uma renda suficiente, o cartão de crédito se torna um inimigo. Ele se torna um fator de endividamento, tá? E aqui, essa moça vai falar um pouquinho mais sobre os maus hábitos do brasileiro. Bora assistir? Algumas pessoas não têm controle e não sabem para onde vai o seu dinheiro. Nessa hora, é preciso eliminar alguns maus hábitos financeiros. Então, o maior problema da nossa, né? Brasileiros, é porque a gente não teve uma educação financeira desde a infância. Então, a hora que você chega à vida adulta, é complicado, porque aí você já não tem aquele hábito. Então, já não tem o hábito de estar reservando a parte do valor, aquela que ganha. Não estar se planejando também para o futuro, né? A independência financeira, não depender só do governo. Então, quantos anos que a pessoa quer se aposentar? Em qual o valor que ela quer? Ainda mais com toda essa mudança, não vai ser suficiente. Não priorizar sonhos. Sempre pensar no ganho, menos as despesas, não ter o sonho de curto, médio e longo prazo. Comprar por impulso. Muitas vezes a pessoa sai, ela nem precisa daquele produto que sai pela aparência, porque ela quer ficar uma marca que a outra pessoa comprou, e não se conhecer de verdade para saber o que é importante para ela. Então, assim, o marketing está muito fácil, a publicidade toda hora fica bombardeando as pessoas, e o crédito fácil. Então, o limite de cheque especial, cartão de crédito, tudo isso faz com que a pessoa se endivide. Então, ela já não tem uma educação financeira, aí tem todas essas facilidades, é muito fácil. A economista contou qual deve ser o passo inicial para realizar mais sonhos em 2018. Priorizar os sonhos, adequar o seu padrão de vida, às vezes até mais abaixo do que você, né, do seu real padrão, para você guardar mais dinheiro, poupar, para realmente a hora que acontecer alguma situação de imprevisto, a pessoa lidar com isso de uma forma mais tranquila, e às vezes até esperando um outro trabalho com mais tranquilidade, analisando mais. Então, eu acho que assim, planejamento e todos esses hábitos que a gente sabe que existem muito. Essa foi a nossa dica de hoje. Até a semana que vem. E aí, voltando à realidade, né? É claro que essas dicas são importantes, mas a gente está vivendo um período de crise, uma crise catastrófica na nossa sociedade. Então, a gente tem muitas pessoas que estão desempregadas, muitas pessoas que estão passando por dificuldade financeira grave mesmo, de não ter o que comer em casa. Então, a gente precisa, mesmo assim, pensar quando chega algum dinheiro, o que é que faz com esse dinheiro, né? Essa educação financeira, ela é necessária de ser feita a longo prazo, né? Não só com vocês, mas com as próximas gerações, porque a gente tem que ter esperança de que a gente vai sair da crise. A gente tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar no futuro. E aí, quando essa coisa melhorar, você não sair gastando o dinheiro que você receber a tua, né? Então, se a gente não tem educação financeira, a gente tem uma perpetuação da pobreza. Então, quem é pobre vai continuar pobre, quem é rico vai ficar cada vez mais rico. Então, a gente precisa dar condições de que as pessoas que têm menos, elas analisem onde o dinheiro dela está sendo gasto, certo? Existem programas de auxílio governamentais que eles ajudam, né? Mas eles não são a solução final. Eles ajudam para que a população sobreviva. Eles são necessários para que a população sobreviva. Mas a pessoa precisa pensar no futuro para que ela chegue a um momento que ela não dependa dessa grana do governo, né? Então, essa educação financeira, ela é uma ferramenta para mudar o futuro, né? Mudar o futuro das próximas gerações. E, sempre que possível, por mais que você ganhe pouco, não gastar tudo o que tem. Reservar uma parte, porque essa reserva pode fazer grande diferença no futuro. Tá bom, gente? Pensem nesses temas, pensem nisso. Leve essa discussão para a sua família, para os seus amigos, que é importante. Tá bom? Um beijo. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.